Agora uma dica para quem é louco por dinossauros, minha mãe é arqueóloga, né? Então eu gosto da coisa. Começa amanhã o evento Dinos Experience no Rio de Janeiro. É dinos, será? Dinosaur. Eu sempre erro essas coisas. Além de show, vai ter exposição interativa com 25 dinossauros em tamanho real para a gente entender melhor como eles viviam. Luísa, nossa, gente, a Luísa está cada dia mais magra, mais bonita. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Fecham total. Fecham, bonita, magra, linda, simpática, carismática. O pacote Luísa Ziveita, me conta, o que você está vendo aí de legal? Adorei essa experiência virtual. Boa tarde, Maria. Obrigada por tantos elogios. Bom, eu estou aqui e ainda não vi muita coisa, que é tudo uma surpresa. É a primeira mega produção interativa de dinossauros na América Latina. Já passou por São Paulo com um público aí de 60 mil pessoas e começa amanhã no Rio, como você disse. Eu estou aqui, eu chamei o professor e cientista, Fábio. Fábio, a gente vai entrar na era dos dinossauros? Como é que é isso? Porque eu ainda não vi nada, estou com um certo receio. Luísa, na verdade, a gente já está no final do período Cretáceo. Já passamos pelo período Triássico. Estamos agora na era mesozoica. É muito... Ó, cuidado. Veste essa pulseira agora. Essa... Ai, segura. Cuidado, cuidado. Que isso, Jair? Segura essa pulseira. O que essa pulseira faz? É a pulseira da invisibilidade. Eles não podem nos enxergar, mas muito cuidado, porque eles podem sentir o nosso cheiro. Ainda bem que eu passei perfume hoje, hein? Estamos protegidos agora. E aí as famílias que vierem aqui vão... Ah, podem ficar tranquilos, que essa experiência é muito segura. Temos aqui um alossauro, né? Ele é um carnívoro, é muito cuidado. Mas quem vier pode ficar tranquilo, que vai estar protegido por nossa tecnologia. Ainda estamos em fase de testes, né? Mas está tudo certo por enquanto, né? E tem muitos outros dinossauros, né? São 25 de 15 espécies diferentes. Exatamente. São 25 espécies, né? E tem também de vários períodos diferentes, né? Então a gente faz uma viagem no tempo através dessa nossa... Dessa grande invenção, que é a máquina do tempo. Mas por enquanto só pode viajar para o passado, né? Não para o futuro. Então a gente passa pelo período Jurássico, período Cretáceo. E a gente tenta até encontrar um dos dinossauros mais famosos de todos os tempos, que é o Tiranossauro Rex. Meu Deus, Mili Maria, estou tensa. E aí, vai... Está começando, Maria. O que eu faço com você aqui? Essa pulseira vai me proteger? Sim, você está protegida pela pulseira, mas precisamos tomar cuidado, hein? Eles são muito grandes e a gente não pode encostar neles, hein? Eu tenho o meu assistente aqui também. Vem, assistente, me ajuda aqui. Toma cuidado, hein, Luísa? Alguns são herbívoros e outros são carnívoros. Ali, esse, por exemplo, é esse grandão pescoçudo, é o Brachiosauro. O que é isso, gente? Aqui, vou ficar agarradinha nele aqui, ó. Vem aqui, vem. Fica pertinho. Esse aqui é o Spinosauro. Esse, na verdade, é um jovem adolescente, né? Ele está em fase de crescimento. Ah, esse é o Dilofossauro, veja. Ele tem essas duas cristas na cabeça. Olha, Maria, eu vou ficar por aqui, tá? Se você não quiser ver nada acontecendo estranho comigo, minha filha, me deixa aqui. Ah, meu Deus do céu. Esse é o Anquilosauro. Olha, quando eu visitar essa exposição, o Fábio... Eu quero o Fábio pra mim. Eu quero esse guia.